Cibolado pela marginal, acelera a X2 AVM, os becos racistas acham surreal E porém a duzentos por hora de disparar e despedir da vida real Madrugada tá linda, no meu ponto de vista, os mo... Pai não quer louco Ah, dá o cunho, um cabra todo melado com ele, depois que tem um... Tira a roupa com a cara do cabra Para aí, mais sério Pode agarrar isso aí, homem, se eu montar um, não é sério Tô agarrando mais não, pô Ei, isso aí é o que, farela é? Não é farinha láctea, bota em assaela Mezinho tá bom Tá bom, então coma Tá bom de comer, né? Tá achando que coma Cabe um sol quente da mulher que não me enxerga Tira a onda aqui, hein? Ô Chete, vai para a onda? Chete doido mesmo Vai atrás dele para ver o que ele vai fazer ali Vamos, deixa ele tirar a onda, homem Ah, vai botar comer para os outros porcos agora Olha Isso é para os outros, é? É para os outros porcos que é isso aí? É não, é não É não? É não Pensei que era Vamos mais sério, o padre que já saiu, homem Eu te exposto, você vai fazer o que com ele, depois? Tô criando animação Não vai lá para a casa não, ele? Foda, caralho Foda, caralho Bicho é lazado mesmo, viu? Já vi A moto de Luca já tá dando trabalho aí Esse é um rave com brincadeira Eu venho para cá, mas sério, para aí, homem Tá ajeitando a moto, é, Luca? Não tô não É porque ela tava cansada Eu paro aqui para descansar um pedaço mais ela Espera aí, homem, esse homem também Vai para a casa do caralho, homem Vai embora dessa puta Andando por aqui, lá é meu primo ali atrás O bicho vem bravo hoje Tá andando de moto, é? Vamos andar Não, eu vou pegar o voo, tô andando de avião Tá andando de avião?